Música Olá meus amigos guardas municipais do Estado de São Paulo Estou aqui no gabinete do vereador Palum Um grande parceiro da GCM de São Paulo E de todos os guardas municipais Estamos entregando para ele um exemplar da revista Polícia Municipal da Fena Guardas Que faz um resumo do trabalho seu Guarda Municipal no Estado de São Paulo e no Brasil Muito obrigado Meus amigos da Guarda Civil Metropolitana Da nossa Polícia Municipal sim Pode contar comigo que aqui vocês tem um aliado de verdade Eu não fico dando medalha para os outros Dando título, mas eu luto por vocês de verdade Quem me acompanha sabe que eu estou falando a verdade Aliás, eu fui um dos primeiros a falar Inclusive para o então finado prefeito Bruno Covas Que quem tinha que mandar na Guarda É Guarda Civil Metropolitana Não é Coronel, não é Delegado, não é Promotor Eles são capazes e podem muito bem Ter um Secretário de Segurança Pública da própria carreira Obrigado pelo apoio, vereador Eu te agradeço 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 Eu te agradeço